Você já assistiu a um vídeo assim? Vídeos de dançarinas têm circulado na internet, aterrorizando algumas pessoas. A lenda da dançarina da Sérvia conta que há uma mulher que dança à noite pelas ruas do país usando um traje folclórico local. Disse que se alguém passar por ela, ela o perseguirá com uma faca. Essa entidade assombra principalmente as ruas de Sokobanja e tem se espalhado pelo mundo, com vídeos de pessoas dançando com trajes típicos e atacando aqueles que cruzam seu caminho. Alguns vídeos mostram apenas a mulher dançando, mas em outros, ela ataca a pessoa que está gravando. A questão é, esses vídeos são reais ou falsos? A história teve início em 22 de setembro de 2019, quando um site sérvio publicou um vídeo de uma mulher dançando loucamente na rua, ameaçando as pessoas que passavam por ali. Essa história foi contada como sendo de uma mulher possivelmente perturbada, uma única pessoa. No entanto, a internet funciona como um amplificador de notícias, o que incentivou muitas pessoas a gravarem vídeos semelhantes, possivelmente para viralizar na rede. Isso foi bem sucedido e deu origem a uma lenda urbana. Diversas variações dessa lenda inventada começaram a surgir. Por exemplo, algumas versões diziam que, ao encontrar a dançarina, era preciso dançar junto, correr, ficar paralisado ou até mesmo aplaudir. No entanto, a maioria afirmava que não se podia se aproximar dela, caso contrário, ela perseguiria a pessoa. No entanto, não há relatos oficiais de pessoas sendo atacadas dessa forma nas ruas. O que existe é um fenômeno viral que tem ganhado cada vez mais proporção graças à atuação de canais de mídia social. São histórias inventadas, sem nenhum registro de ferimentos reais. No entanto, ainda são emitidos alertas para evitar se aproximar dessa pessoa, pois pode ser uma armadilha para assaltos. E se você está pensando em criar um vídeo falso sobre esse tema no Brasil, tenha cuidado, pois alguém pode estar armado e a brincadeira pode acabar mal. Descubra mais sobre essa enigmática lenda urbana da dançarina da Sérvia em nosso canal do YouTube, Odisseia Sobrenatural. Prepare-se para o mistério e o suspense enquanto mergulhamos nesse fenômeno assustador. Inscreva-se agora e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Mas lembre-se, esteja preparado para se arrepiar.